Banda, amor é massa Pado Freire, Bom Jardim, Pernambuco 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 Se vejo que é uma missão, se apagando com você Não adianta, mas nunca mais Eu quero ouvir o meu coração O meu fim foi me tornar isso Se quiser que eu pensei Amor, 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 amor Amor, amor, que às vezes eu não consigo Amor, amor, amor A alma vai ter um dano Amor, amor, que às vezes eu não consigo Coração Puxa as mãos, elas Sem paz